Para assistir à conferência, acede à plataforma do Moodle em formação.crlisboa.org. Na página de entrada, introduza o seu nome de utilizador e a sua senha do Moodle e clique em Entrar. No menu lateral, escolha a opção A Minha Formação e selecione o nome da conferência. Vai entrar na página onde a conferência será transmitida online. Obrigado e boa conferência!